Eu sei que eu não podia aparecer aqui assim, depois de tanto tempo. Você tem todo o direito de estar chateada comigo. Deve estar até pensando em me expulsar daqui. Mas a verdade é que eu não estava bem. Eu precisei viajar, esfriar a cabeça. Eu juro que era só uma semana. Eu posso te mostrar no e-mail. Só que chegando lá, eu vi o mundo inteiro. Você tem noção de quantos chatos tinha naquela cidade? O mundo. Aí eu me empolguei. Esqueci dos meus problemas, de tudo que eu estava passando. Toda a merda que eu estava vivendo. Eu me senti vivo. Há muitos anos que eu não me sentia assim. Só que aí Deus, o universo, a energia. Sei lá. Me fez me sentir como há muito tempo eu não me sentia. Há muito tempo as pessoas me faziam estar muito menos do que eu podia ser. Eu consegui um emprego como ator fora do país. Você tem noção do que isso significa para mim? Olha, eu não vim te pedir desculpas. Eu vim te buscar. Pode pensar no tempo que você quiser. Sai dessa deprê. Eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei aqui. Eu vou esperar o tempo que for necessário. Eu nunca te abandonei. 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 Obrigado.